Milton veio buscar a prima de 7 anos e encontrou os portões da escola fechados. Vim buscar minha prima, que meu tio mandou, cheguei de São Paulo hoje, só que tá aí. Tô até preocupado, porque a escola não avisou, não sei o que vou fazer agora. Na escola municipal, funcionam uma unidade de ensino fundamental e outra de educação infantil. Nos arredores da escola, o movimento estava normal, sem sinal de toque de recolher. A polícia acredita que a suspensão das aulas foi provocada por um boato. Na semana passada, nós tivemos três comunicados nesse sentido. Todos os três, não havia procedência. E esse de hoje pode estar no mesmo caminho, seja apenas um boato. Porque não tem nenhuma ocorrência, nem nada grave acontecendo aqui. Não, nós não registramos nenhuma ocorrência hoje, nem ontem, relacionada à violência nesse bairro. E nem nas imediações.